Oiê, vamos fazer abóbora. Olha que abóbora mais linda, gente, assada. A abóbora que abotear pra mim é a abóbora mais saborosa que tem. E desse jeito fácil, tempera, que coloca lá no forno e tá pronta pra comer. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Uísa Leonel e você tá aqui na minha cozinha comigo. Eu já tirei a semente da abóbora. Meu marido ama aquele petisco, gente, de semente de abóbora. Mas eu nunca fiz. Ele compra, eu nunca fiz. Mas dá pra fazer com aquela semente, dá pra fazer esse petisco, que é bom mesmo. Então eu já tirei e já vou começar a fatiar. Essa pra mim é a parte mais chata, né, gente? Fatiar essa abóbora aqui, ela não... Essa aqui tá até macia. Mas pra mim é a parte mais chata que tem. Então vamos cortar agora. Isso. Tá vendo a espessura, ó? E o legal dessa receita, gente, você pode comer ou ela quente ou como salada. Eu gosto mais dela quentinha, assim que sai do forno. Acho mais gostosa. Pronto, já cortei. O que que eu vou colocar? Cês viram que eu amo esse alho assado, né? E o que que nós vamos fazer pra ele soltar mais sabor, ó? Eu vou amassar tudo. Opa! Vou amassar. Aqui tem uma cabeça, gente. Isso aqui é bom demais. O que que eu vou colocar também? Alecrim. Deixa um sabor muito bom. Então vamos cortar ele, picar ele. Ai, que cheiro bom que alecrim, né, gente? De vinho da onde? Da minha horta, né, gente? Da minha horta. Vou picar ele agora. Se você quiser deixar os raminhos, não tem problema. Mas eu quero misturar tudo. Acho que vai dar mais sabor. Por isso que eu tô picando aqui o bichinho. Aí. Pronto, pronto. Pera que tem um pedaço. Aí. Mais uns pedacinhos aqui, Luz. E o que que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho mel. Vou colocar o alecrim aqui. No mel. Isso. Azeite. Colocar o azeite. Eu tô usando vinagre balsâmico, mas se não tiver, gente, usa o vinagre que você tem na sua casa. O balsâmico deixa um sabor especial, gostoso, hein, ó. Vou colocar aqui o balsâmico. Sal. E pimenta do reino. Isso. Vamos mexer bem. E colocar aqui, gente. Que perdição que fica isso. Que perdição. Ó. Ó. Tirar todo esse mel. Vamos mexer. Meu forno já tá pré-aquecido em 200 graus. Vamos mexer tudo aqui, envolver, temperar tudo. Ó, gente, ó. Mão da massa agora, hein. Sem dó, hein. Vamos lá. Passa por tudo. Passa bem, hein, gente. Não pode ficar nada sem, hein. Pronto, pronto. Eita, que eu não queria colocar em cima, praticamente. Ah, não. Deu. E vou colocar também, gente. Já vou aproveitar que eu tô com a mão suja. E vou colocar essa cebola aqui. Já vou passar também essa cebola aqui. Vamos colocar. Merecia mais cebola, né, gente? Vou lavar a mão. Agora vamos colocar o alhinho. Ó. Esse alho fica adocicado. É bom demais, gente. É muito bom esse alho. E vamos lá pro nosso forno. Vamos lá. Vamos lá. Olha que linda que elas ficaram. Ao todo, gente. Quando deu 20 minutos, eu virei, vocês viram, eu mostrei virando. E ficou mais 20 minutos. 40 minutos. Linda fica, né? Deixa eu te mostrar. Esse aceto balsâmico é maravilhoso, gente. Ele é bom. Se puder comprar, se achar dele, compra. Porque ele é muito saboroso. Depois eu vou usar aqui pra decorar o prato. Mas agora eu vou comer essa delícia. Vou comer essa daqui, gente. Que tá linda, linda, linda. Olha a cor. Não, gente. Eu não vou aguentar a comida inteira. Vou pegar uma menorzinha aqui. Deixa eu pegar essa. Ó. Deixa eu mostrar. Olha isso. Hã? Que perdição. Vou pegar a cebola, que eu amo também. Vou pegar tudo que tem direito. Um alhinho, né, gente? Isso aqui é bom demais. Vocês têm que fazer. Antes de eu comer, se você ainda não é inscrito no canal, já desce. Faz sua inscrição. Deixa o like. Aciona o sininho, assim o YouTube te avisa. Ó, o Luiz acabou de postar a receita boa. Tá tendo vídeo todos os dias no canal. Não sei se vocês separaram. Tem quatro vídeos longos durante a semana. E tem três shorts, que são os vídeos curtos. Tá bom? Então, todo dia agora tem cozinha da Luiz aí na sua casa. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui sem a faca, né, gente? Ah! Olha isso. Olha aqui. Ó, como é que fica, gente. Que perdição. Hum! Eu vou comer esse alho antes. Pra esfriar, porque tá saindo... Eu acabei de tirar do forno. Vou comer esse alhinho. Olha isso. Ó! Olha isso. Hum! É bom demais. Vocês não têm noção. Hum! Muito bom. Deixa eu pegar a cebola. Vocês viram que não precisa tirar a casca, né, gente? Dá pra comer com a casca. Nada de descascar. Opa! Vou soltar aqui. Nossa, tô com medo de queimar a boca. Mas vamos lá. Vamos lá. Hum! Gente, isso é uma perdição. Vocês têm que fazer. Nossa! Ela fica mais doce do que ela já é. Ah, eu vou comer mais, ó. Beijo, beijo. Gosto de comer quente assim, quem manda a língua. Ó! Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!